A 16ª edição da FIMAGRI foi um sucesso para os negócios. O TROP passou em mais de 30% o ano passado. Nós tínhamos aqui uma previsão de receber um público da ordem de 35 mil pessoas. Falei com vocês no primeiro dia de feira. E o último levantamento que fez não foi o final não, porque nós tivemos ainda algumas pessoas entrando na feira, mas tinha passado de 38 mil. Então, um público quase 10% superior do anterior. Isso é muito importante, muito bom. Com relação ao volume de negócios, esse surpreendeu muito. Por quê? O ano passado já tinha sido um ano muito positivo com relação ao número de orçamentos. E a gente tinha uma expectativa de um crescimento de 16%. O nosso fechamento agora deu 37% a mais de negócios. Foi algo, para mim, uma surpresa extremamente positiva. Mas não foi somente a feira que saiu no lucro. Os comerciantes da cidade de Goxipé também sentiram os efeitos da feira nos negócios. As redes de hotéis ficaram lotadas. As demandas foram tão grandes que a rede hoteleira da cidade não conseguiu atender a todos os visitantes. Essa gerente de hotel destaca que já tem reservas para a feira do ano que vem. A demanda foi maior do que a nossa capacidade. Isso que nós já passamos por uma ampliação em 2015, de 25 apartamentos, mas mesmo assim a demanda foi maior. Tanto que muitas empresas mandaram pessoas para Mozambinho, Juruáia, Guaranésia, Mococa. Então, a demanda para a Femagre, para a Showtech, tem a cada ano crescido. E, claro, a gente não consegue atender a todos, infelizmente. Durante o período de Femagre, a gente teve uma ocupação de 100%, desde o primeiro dia, do dia 6, até no dia 10, com empresas que são do agronegócio, de maquinária de agronegócio. Então, são várias empresas que já fecham conosco. Durante todo o período da Femagre, entram e saem pessoas que são do agronegócio e dessas empresas. As empresas, elas têm feito reservas conosco com um ano de antecedência. Para vocês terem ideia, a gente já está com reservas para 2018. Então, as mesmas empresas já fecham, já saem daqui com o pacote fechado das quatro diárias para o período da Femagre. Femagre e Showtech, os dois períodos. Então, a ocupação, graças a Deus, é muito boa. Com a grande movimentação na cidade por causa da Femagre, os bares, restaurantes, farmácias, postos de gasolina, também tiveram o mês de fevereiro com lucro. Segundo o presidente da Associação Comércio e Indústria de Guaxupé, a feira trouxe um aumento de 30% na movimentação dos comércios da cidade durante os três dias da Femagre. Eles começaram pequenininha, 16 anos atrás, se não me engano, 16º ano que está tendo a Femagre em Guaxupé. E ela atrai gente de toda a região, tanto do estado de São Paulo quanto do estado de Minas. Eu não sei se vem de outros estados também. Mas é muito positivo para nós de Guaxupé recebermos tantas pessoas ligadas ao agronegócio, que você vê na imprimentos, máquinas, coisas que a gente não tem. Nós, como uma pessoa normal, que não conhecemos tanto o campo, não temos tanta oportunidade de ver tanta máquina, tanto equipamento, tanta coisa junto, tantos valores negociados imensos. Então, é muito positivo para Guaxupé. O agronegócio aqui realmente comanda. Então, a Femagre e toda a equipe que trabalha nela estão de parabéns por tudo aquilo que eles têm feito para o comércio, indústria, prestação de serviços de Guaxupé. O pessoal, durante o dia, está lá na Femagre, e à noite eles estão circulando na cidade. Isso, eles estão posando os hotéis, os hotéis estão deslotados, as lanchonetes, os restaurantes, os bares, de uma maneira geral. E, consequentemente, é uma roda. Vai abastecer nos postos de gasolina, os supermercados vão vender mais, o comércio em geral também respinga, e sobra alguma coisa para nós, porque quanto mais dinheiro está gerando no município, mais dinheiro retorna para o nosso comércio, para a nossa prestação de serviços.